Não, 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 não Amores, a gente ama animais, né? Como não pode ter todos? Então, meus amores, boa tarde, vamos pro lanchinho da tarde agora aqui Vovó foi na padaria e comprou umas delicinhas Então, bora lá Então, vamos fazer o lanchinho, a mãe foi na padaria, né, comprou risoles, gente, então, a mãe nem perguntou se é risoles, se é de carne ou o que, depois eu digo pra vocês, ai, então, com, 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 vamos tomar, vamos ver se o Ricardo é de vinho, o que que a gente vai tomar, Ricardo, o que que a gente vai tomar, Ricardo? Laranja. Laranjinha. Bora comer? Então, risoles aqui, e depois pro Rick, chinecna de chocolate, e refrigerante laranjinha, sim, laranjinha. É risoles de carne, a mãe já começou a comer aqui, o Rick, então, bora lá, agora sou eu. Tchau. 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 Tchau.